Gente, boa noite, gente, tudo bem? Estou eu aqui modificando o módulo 2 do curso em parceria com a Secretaria de Inovação de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, o curso de Saúde, Meio Ambiente, Inovação e Prevenção em Tempos de Covid-19, que faz parte do projeto coordenado pela CICT Educar para Inovar. Vou modificar um pouco o certificado do módulo 2. Para isso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou acessar aqui o certificado. Eu já estou em modo de ativar edição. Se eu não clicar em ativar edição, eu não consigo fazer esses ajustes. Então, a primeira coisa é ativar edição dentro do mudo. E, em seguida, eu vou clicar onde eu quero editar. No caso aqui, os certificados, editar configurações. Eu vou mostrar só, basicamente, como é que a gente faz, que é meio no manual mesmo, para ajustar os itens do certificado. Então, eu vou aqui em editar certificado personalizado. Eu já fiz alguns ajustes anteriormente. Eu já sei mais ou menos o que eu preciso ajustar de novo. E eu vou clicar aqui em reposicionar elementos. Aqui eu vou inserindo tudo que vai ter no certificado. Eu inserir a imagem de fundo, a assinatura da pró-reitora, o nome de quem vai assinar, qual a função, o nome da universidade. Eu quero adicionar o CNPJ da instituição. Então, eu vou colocar aqui. Voltando. Primeiro, eu tenho que selecionar o quê? Se é borda, se é texto, se é data, se é número. É o CNPJ. Eu vou colocar como texto. Adicionar elemento. Esse elemento, ele vai aparecer num canto lá. Então, eu vou colocar, por exemplo, esse CNPJ. X, 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 X. E o invertido. E algum outro número. Depois, eu vou ajustar isso. Vou salvar a mudança. E como é que isso aqui vai aparecer para você? Então, eu incluí isso aqui agora. Eu vou lá em reposicionar elementos. Ele vai me mostrar como é que o certificado está ficando. O que eu preciso ajustar. O novo texto fica aqui no cantinho superior esquerdo. E eu preciso puxar para onde eu quero que ele fique. E no olhômetro ir colocando. Então, eu vou querer que o texto do CNPJ fique logo abaixo do nome da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E eu quero usar a mesma fonte. Clico aqui. Vou ver a courier 9. Salvar mudanças. Vou colocar a mesma fonte aqui. Vamos mudar. Courier 9. Ok. Salve aí mudanças. Já vai ficar do mesmo tamanho. Vou ajustar para ficar centralizadinho. Para ficar o mais próximo possível da mesma centralização. Isso aqui eu já percebi primeiro que ficou muito próximo. Claro, se eu clico aqui, eu vou direto para fazer os ajustes. Então, eu posso modificar o tamanho da fonte. Modificar o texto. O texto que eu quero que apareça ali. Vou salvar mudança. E quando eu quero mudar de lugar, eu tenho que clicar e segurar. Se eu clicar e soltar, ele vai para aquela outra tela. E eu quero deixar um pouquinho mais distante. Para ficar um espaço melhor de visualização. E esse 33% aqui, eu já sei que eu tenho que deixar um pouco para baixo. Mas aí tem que ir fazendo os testes, né? Porque ele deu um errinho e ficou... Se eu deixo ele exatamente na mesma linha, lá quando gera o certificado, ele está ficando colado em cima. Então, para ficar na mesma linha, eu fui fazendo os testes e sei que é mais ou menos nessa altura. Se alguém souber uma forma mais fácil de fazer, eu agradeço. Se puderem compartilhar, mas eu tenho feito assim no olhômetro mesmo, tá? O que eu faço agora? Eu vou salvar e fechar e eu volto para aquela outra tela. Aqui vocês vão ver que tem duas páginas, né? A frente e o verso. Então, tudo isso é gerado automaticamente, depois que a gente configura. E como é que eu tenho feito? Tem alguns... No meu caso, aparece só o certificado da revista científica. E foi isso que eu fiz. Eu peguei o certificado da revista científica, eu carreguei. E eu adaptei para o certificado desse outro curso. E agora ele está pronto. Aí, o que eu vou fazer agora? Para os próximos módulos, eu vou só copiar todos esses dados daqui e levar lá para o outro módulo e adaptar lá. Então, aqui basicamente ele vai estar pronto. Eu vou salvar as alterações e pré-visualizar. E aí, se eu precisar, eu mantenho aberto a pré-visualização, que vai me mostrar o certificado. E isso aqui, vou ajustando aqui o que for necessário, tá? Espero que isso seja útil. E depois eu vou mostrar uma configuração um pouco mais elaborada e detalhada. Ok? Uma boa noite a todos. Fiquem em casa. Aproveitem suas famílias. E como agora é domingo, é dia das mães. Para quem é mamãe, feliz dia das mães. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão.